O Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros passa pelo pior incêndio desde que sua área foi ampliada em julho deste ano. O fogo teve início no dia 17 de outubro. O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMB, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, coordenam as ações de combate ao fogo. Em conversa com jornalistas, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, disse que além das condições climáticas desfavoráveis, há indícios de que alguns focos de incêndio tenham sido provocados por ação humana. Acompanhe a entrevista. A situação severa do clima, obviamente, que ela propicia o incêndio também. Mas nós tivemos, além de relatos da comunidade e das organizações civis que estão no local, que viram pessoas, inclusive motos e combustível na mão, colocando fogo em alguns locais lá da Chapada. A gente tem a avaliação técnica dos servidores do ICMB, que estão na coordenação, e do IBAMA, que são focos com comportamentos não muito padrão com relação ao foco normal. O que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. E essas pessoas conheciam ali da estrutura, conheciam o parque, elas tinham conhecimento de incêndio também? Sim. Então, pela avaliação da coordenação do Instituto Chico Mendes, o fogo foi colocado em locais que permitiam a sua propagação muito rápida. Pelo local, pela direção do vento, velocidade do vento. E isso causa um problema, obviamente, no planejamento de combate. Porque é uma variável que a gente não tem como controlar. Como eu disse, se os técnicos do ICMB identificam que é um fogo atípico, a gente não tem como planejar o combate ao fogo atípico. Isso dificulta muito o processo. E hoje a gente já tem uma previsão de quando esse incêndio vai acabar? A gente fixar uma data, ela seria um exercício, uma ilação. Mas tudo indica, considerando as condições atuais de clima, e já agora com o reforço da Polícia Ambiental do Goiás, com a Polícia Civil, que a gente evite novos focos criminosos, e que as linhas de atuação já estão bastante avançadas, tudo indica que a gente consiga debelar o incêndio até o final de semana. E, ministro, o que os senhores esperam para essa pessoa se realmente foi criminoso? Esperam que ela seja punida, identificada? Claro, claro. Isso está tipificado em lei, já está tipificado em lei, é um crime ambiental. Passa, obviamente, agora por um trabalho de investigação policial, que obviamente não cabe ao Ministério do Meio Ambiente, mas, por se tratar de um parque nacional, tem que haver o envolvimento da Polícia Federal e o entorno do parque, e isso é importante a gente consignar também, a atuação, em tese, do ponto de vista legal, do Ministério, estava restrita ao parque. Dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o incêndio já está controlado, mas nós estamos com toda a estrutura ainda lá e vamos mantê-la até que toda a região esteja em segurança. Então, obviamente, que a Polícia Civil do Estado de Goiás, que cabe investigar, a Polícia Federal, que cabe investigar, é necessário que se faça isso até que a gente iniba novas ações dessas no futuro. Legenda Adriana Zanotto